Música A 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Ribeirão Preto promoveu a 4ª Cão-Minhada da AOAB que contou com a participação de aproximadamente 300 cachorros e outros animais Esse evento é a iniciativa da 12ª Subseção AOAB de Ribeirão Preto e faz 4 anos que nós tomamos essa iniciativa, esse evento bonito olha que festa bonita, né? A gente entende a importância do evento porque além de tudo a gente trata da conscientização dos direitos dos animais e só para você ter ideia nós temos uma comissão específica dentro da 12ª Subseção que trata só dos direitos dos animais e o mais importante é ver a participação maciça da sociedade porque esse evento também é da sociedade é a iniciativa da AOAB, da 12ª Subseção mas também conta com a participação efetiva da sociedade são mais de 15 membros da 12ª Subseção trabalhando para o sucesso desse evento e a gente aguarda ansiosamente pela sua realização nos próximos anos mas nós temos aqui também conscientização sobre o câncer de mama que nós estamos no evento Outubro Rosa onde tem uma clínica veterinária aqui fazendo o toque de mama nas cachorrinhas e orientando os pais deles temos aqui também distribuição de mudas também a educação ambiental é um foco da Comissão de Defesa e Direito dos Animais e a confraternização que eu acho que é mais importante trazer para esse ambiente as pessoas que não tem contato com esse tipo de evento em Ribeirão é muito carente nesse sentido e mostrar que a AOAB tem várias comissões e essa é uma delas o evento também contou com a arrecadação de coleiras ração, bebedouros e demais acessórios usados ou novos para os animais abandonados se um cidadão encontrar um cachorro vitimizado como que ele deve proceder perante a AOAB? bom, em primeiro lugar quando a gente encontra um animal vitimizado cachorro, gato, animal de grande porte, tudo primeira coisa, eles têm que notificar a AOAB a AOAB, ela não resgata os animais mas ela orienta o cidadão de como ele deve agir e quando é o caso, a gente faz uma denúncia junto ao Ministério Público que ele toma todas as providências Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço